Olá, companheiros e companheiras. Encerramos uma semana que foi antecedida de muitos acontecimentos com a viagem presidencial ao Japão, com a prisão de uma quantidade enorme de cocaína num avião que transportava uma caravana presidencial, o que nos desgatou profundamente enquanto nação, enquanto povo, enquanto Estado brasileiro que respeita as relações internacionais. E o foco essa semana foi a ida à Câmara dos Deputados do ex-juiz Moro. Durante uma longa interrogatória, ele tergiversou permanentemente, fugindo de todas as questões colocadas como quem não quer tratar de assuntos sérios. Diante do que vai ficando inteiramente claro para a população brasileira, da tramóia que se deu entre o ex-juiz e o conjunto de procuradores, no sentido de fazer um cerco à democracia, condenar e levar à cadeia o mais popular dos presidentes que nós já tivemos, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e está claramente comprovado que isso foi uma trama ampla, dirigida de fora e executada pelo ex-juiz com os procuradores federais. O ex-juiz Moro se diz que isso foi um crime praticado à apropriação das informações dos aparelhos celulares, tanto dele quanto dos procuradores. E tenta com isso botar uma cortina de fumaça para tentar encobrir os crimes que praticaram e se cala definitivamente diante de sua responsabilidade como ministro da Justiça sobre esse acontecimento da viagem do presidente da República com cocaína num avião presidencial. Diante disso, nosso povo continua mergulhado numa crise sem limite. A economia decresce, o desemprego campeia, mas nosso povo resiste. Nossa perspectiva é que é preciso organizar cada vez mais e amplamente a resistência a essa situação que atravessamos, para que a gente encontre o caminho de botar o país no estilo da democracia, da esperança para que a gente volte a construir a pátria democrática e soberana, que é o sonho de todos os democratas, de todos os brasileiros. E assim entende o Partido Comunista do Brasil, que essa é a hora de ampla união para enfrentar essa situação difícil, mas que tem saída. E a saída é a luta e a resistência. E a saída é a luta e a resistência.